Olá pessoal, nesse pequeno vídeo aqui eu vou ensinar para vocês uma maneira de vocês proteger as plantinhas de vocês contra o ataque das lesmas, é um ataque noturno e assim bem feroz, acaba com os brotos das plantas os meus morangueiros estavam sofrendo assim um ataque pesado toda noite então gente, para proteger minhas plantas contra o ataque das lesmas eu estou utilizando a técnica de espalhar matéria orgânica seca ao redor da planta que no meu caso aqui eu estou usando corda de cinzal desfiada o que acontece quando você coloca essa cobertura para proteger ao redor da sua plantinha as lesmas não passam em cima porque além de desidratar elas, isso irrita demais o corpo delas elas tem um corpo molengo e pegajoso e isso atrapalha demais, embola nelas, então elas evitam tem muita gente que usa casca de ovo, mas casca de ovo tem um porém depois de você vai regando com o tempo, ela vai se misturando com o solo, vai se afastando você utilizando a corda de cinzal não, não tem esse problema então gente, vocês vão pegar um pedaço de corda de cinzal, não muito grande tem que ser pedaços pequenos assim né, mais ou menos uns sete centímetros estourando isso, quando ficar muito grande e você vai desfiar ele, e um pedacinho desse daqui ó, ele rende estando aqui ó olha o tanto, esses aqui são dois pedaços, para você ver, desfiar bem e você vai espalhar, colocar na planta de você ao redor você coloque assim no sentido perpendicular, coloque maias nesse sentido né, fibras né e depois você vai colocando assim ó, nesse sentido assim ó, ao contrário porque ele vai, com o tempo ele vai gerando uma maia uniforme e vai proteger a sua planta contra o ataque das lesmas ó, essa aqui que eu tenho aqui é antiga, já tem mais de dois meses então aqui protege, além do benefício de proteger as suas plantinhas contra o ataque da lesma ela vai ainda proteger o solo, ó, vai deixar o seu solo úmido você vai economizar com irrigação vai desacelerar o crescimento de plantas daninhas né e quando cresce, elas crescem pouca né, e você vai ter facilidade de tirar elas o crescimento delas são pequenos, por quê? porque vai ter pouca incidência de raio solar que vai ajudar a sua planta também ao solo não ressecar e ter a reflexão também solar contra a sua planta, que vai prejudicar e essa proteção do solo evita também das raízes esquentar muito no verão ou esfriar muito no inverno né, as raízes das plantas de vocês é uma proteção extra né, além de toda a proteção contra as lesmas ela protege o solo de vocês e a planta né sem falar também na proteção das minhocas né que tem no jarro de vocês, na planta, no canteiro, na hora então, minha dica é essa daí quem gostou deixa o joinha né quem quiser deixar o comentário também pode deixar aí que eu vou responder eu quero que todos fiquem com Deus até mais